Em apenas 15 minutos, observando o trânsito no local, muita confusão. Tem sido assim há vários dias na rua Senador Costa Rodrigues, no centro de Caxias. Se já era difícil trafegar em uma rua tão estreita, a situação piorou depois que o Departamento Municipal de Trânsito e Transportes mudou mais uma vez o sentido dos veículos pela via. Agora só é permitido trafegar sentido Praça do Rosário, Avenida Coronel Libanho Lobo. Há quem aprovou a medida. Eu gostei da iniciativa da Secretaria de Trânsito, porque essa via, ela vindo aqui, vindo do Coelho Neto, ficou mais propício para o motorista. Porque ela vindo nessa direção, era uma coisa muito confusa para o motorista. Mas por aqui, não é difícil encontrar condutores e até pedestres revoltados com a falta de informação e inexistência de um guarda de trânsito. Muitos condutores já estavam acostumados em subir pela rua. Agora é preciso atenção e muita paciência. É complicado. A gente já vê que o pedrestre já sofre consequência dos abusos, né? E ver um trânsito desse aqui já é uma complicação. Está faltando fiscalização. Aí o paciente agora estava aglomerado. Está voltando o carro a ré. Então vai dar problema. Vai bater alguém, alguém vai discutir com alguém. E aí vai ficar muito difícil assim. O guarda tinha que estar ensinando o trânsito. Para esta vereadora, apenas a placa de sinalização não foi suficiente para orientar os condutores. É preciso mais organização no trânsito em Caxias. Com a situação, há riscos de acidente. Mudanças nós temos que fazer com responsabilidade. Nós temos que ter informações com antecedência. Nós temos que ter cadê os agentes de trânsito. Não vemos mais fiscalização. Então como é que vai ter essa mudança sem fiscalização?